Alô turma, beleza? E aí? Conte-me tudo, me escondo a nada. Bom, rico mais rico, pobre mais pobre. Muito tempo, né? Surgiu aquelas baianas cantando, né? E o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais... Bom, chibão, chibão, bom, bom. Tiquititas, bom, chibão, chibão, bom, bom. Robertitos, bom, chibão, chibão, bom, bom. Pirulitos, então... Bom, é... Olha que coisa... Como é que eu ia gravar assim, ó? Hoje cortou a minha folga. E aí eu já estudei, já pesquisei, já vi, revi, assisti, lembrei, relembrei. Já foi ao mercado, comprei algumas coisinhas, estou aqui com o meu... Deixa eu comer esse filho aqui rapidinho e gravando esse vídeo pra vocês. Desculpem a ausência, estou correndo aqui atrás de um... Sonho. Está se realizando. Como dizem os grandes investidores, Assim que você sonha, Idealiza, Coloca no papel, Em uma semana você já tem que estar executando aquilo ali. Em uma semana. E assim aconteceu. O sonho já era antigo. Aí surgiu a oportunidade, coloquei, Tirei da gaveta, Conversei, planejei, E as coisas aconteceram, né? Mas não chegou a hora de contar. Eu vou contar hoje a quarta, Provavelmente amanhã na quinta-feira à noite, Pela madrugada, Eu conto pra vocês, tá? E é isso. Aí eu vou contar em todas as minhas redes sociais. Agora vamos para o que interessa. Por que o rico fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Por quê? Pelo simples fato, Que o rico, eles investem. Não pode dizer que eles economizam, não. Tá? Eles investem. O pobre, Eles Tentam economizar. Porém desistem porque Acham que é muito difícil, E demora muito, Eles querem ver o resultado rápido. Aí é que está a chave. Vira essa chave. Investimento. A riqueza, ela vem a longo prazo. Só vem a curto prazo quem já tem dinheiro. Quem já nasce com o dinheiro. Aí coloca logo 100 mil reais aí numa caixinha, Você dá no banco, Mais 100 mil. Em uma ação aí de imóveis, De fundos imobiliários. E em três meses, Eles já estão com uns 5 milhões. Já. Entendeu? Ou mais. Ou mais. Dependendo do investimento e da rentabilidade, né? Do rendimento ali dos proveitos. Então, vou falar aqui pra Que está começando, Pra quem quer crescer na vida. É porque querer não é poder. Tá? Querer não é poder. Porque muita gente quer tudo, Quer muito, E não tem nada, Não consegue nada, Não consegue, Não tem forças, Não realiza nada, Não conquista nada. Quantos que vocês conhecem aí, Que sonha isso, Sonha aquilo outro, E... Quanto tempo se passaram, E vocês olham pra pessoa, E está a mesma coisa lá. Mesmo lugar. Mesmo trabalho, Sofrendo, Reclamando, Xingando, Xingando todo mundo, Que cruza a frente dela, Do dono, Ao, 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 Ao faxineiro, Da empresa. É. Então, Chega de longas, E vamos que vamos. Porque o rico, Cada vez fica mais rico, O pobre cada vez fica mais pobre. Porque o rico, Ele investe, E sabe que a longo prazo, O retorno dele ali, É assim, Acabou. Não tem pra onde correr. Ou é assim, Ou é assim. Ou não investa, Ou não invista. Entendeu? Pra ficar reclamando, E achando pouco, E não sei o que, E vai demorar. Aí vocês vão, Tira tudo ali, Acaba com tudo, E aí é pior ainda. Tá? É melhor vocês chegarem, Dez anos a mais, De hoje a dez anos, Porque vocês vão existir até lá, Vocês vão ficar vindo até lá. É melhor esperar dez anos, E... Até lá... Sei lá. Bota aqui por baixo. Quinze mil reais. Dependendo do que você vai fazer, Como que você vai fazer, Da sua necessidade, De quanto você ganha. Tudo isso em pouco. Mas eu vou colocar assim, Um valor, Estimulado, Ter quinze mil reais. É melhor vocês chegarem daqui a dez anos, Com quinze mil reais, Do que chegar a dez anos lascado. Desgraçado. Entendeu? Então é isso. Hoje temos várias, Inúmeras maneiras, De a gente enriquecer. Como? Primeiro de tudo, A gente tem que acabar com as dívidas. Como que vai acabar com as dívidas? Liga para os órgãos, Onde vocês estão devendo, Renegocie. Acabou. Fato. Não tem problema de correr. Se vocês tem quinze, Dívidas, Por aí, Trocentos anos atrás, Achando que não envolve, Envolve sim, Porque fica, Por exemplo, Fica atrelado o seu, CPF. Daqui vai ser demasiado, Você tem uma oportunidade assim, Como eu tive, E aí vocês não vão conquistar, Apartamento, Casa, Vocês não vão conquistar, Sociedade nenhuma, Com nenhuma empresa, Com nenhum empreendedor, Nada. Vocês não vão conseguir, Participar, De alguns eventos, Onde vocês possam prosperar. Tá? Enfim, Dito isso, Ligue para as financeiras, E tente quitar tudo, Só que vocês assim, Tem cinco, Digam, Tem cinco dívidas, Eu indico muito, Entrar no aplicativo do Serasa, Tem um gerente aí, De banco, Que tem um canal no YouTube, Que ele, Fala que o certo, Não vai fazer isso não, Entrar no aplicativo do Serasa, E ir quitando por ali, Tem que ir no banco, Vai no banco, Procura lá, O setor, Do cartão de crédito, Lá, E vai, E renegocia lá, Renegociar, Enfim, Eu, E pessoalmente, Eu quero lá saber disso gente, Eu, Estou falando, Não eu, Eu não quero saber disso não, Eu vou no aplicativo do Serasa, Aqui, Tudo por ali, Parcelo em doze, Trezentas mil vezes, E acabou, E acaba com tudo, Só que aí é que tá, Quanto você, Quanto mais você precisa, Se livrar das contas, Eu falo contas, Não posso falar dívida, Dívida para o negócio, Parece que fica ali, Vai e volta, Vai e volta, Quanto mais vocês querem, Se livrar das contas, As contas chegam mais, E se prolongam mais, Por quê? Porque vocês vão nessa de parcelar, Vocês pegam três contas lá, De trocentos anos, E querem parcelar as três, Achando que vai dar conta, Não façam isso, Não façam, Eu gosto do sistema avalanche, Que é do maior para o menor, Despenca, Então eu pego a conta mais alta, Que tem os juros maiores, E já congelo ela ali, No momento que eu faço a renegociação, Tá? Eu não parcelo mais de duas vezes, Não gosto de parcelar mais de duas vezes, Por quê? Eu gosto da entrada, E no mês seguinte, Puf, Já cancela, Já acaba com tudo, Já paga logo tudo, Assim vocês acabam com as contas mais rápido, E assim vocês conseguem investir mais, Ver o dinheiro sobrando mais para você, Tá? Tem que se privar, Assim, De muitas coisas, E aí o modo bola de neve, É o menor para o maior, Aí vocês que decidem, Tem gente que quer pagar as contas curtinhas, Porque eu pago logo o milho, Pro logo dessa, Vou pagando as maiores, Enfim, Cada um com o seu cada um, É, Então, Aí feito isso, Escolher como que vai fazer, Qual que vão pagar primeiro, Peguem uma por uma, Peguem por uma, Não se apavoram, A ansiedade destrói tudo, Quanto mais ansioso vocês forem, Para fazer as coisas, Vocês vão, Não vão conseguir investir, Vocês não vão conseguir, É, Economizar, Porque vocês querem, Logo para ontem, E não é assim, No mundo do investimento, Do empreendedorismo, Não é assim, Que funcionam as coisas, Não depende nada de vocês, Não dependem só de vocês, Tá, Depende do sistema, E das outras pessoas, Do tempo das outras pessoas, Tem gente que é lerda, Tem gente que, Que, Que quer, Sabe, Enfim, E, Não dá, Aí cabe a vocês, Com as condições dos outros, Progredirem, Né, É, Enfim, Feito isso, Já anotado, Já anotaram, Beleza, Se não, Dá uma pausa, Anota essas informações, Aí agora, O que vocês vão fazer, Vocês vão, Ver, Quais são, Os seus fluxos, De, 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 Bons, 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 Tipo um extra em algum lugar Extra de restaurante, gente Pura restaurante pra fazer extra, você vai encontrar Tem muita restaurante, tem muito negócio de delivery agora Entendeu? Muita delivery pra trabalhar Independente do que seja Então você já tem três fluxos de dinheiro Aí vocês podem gerar mais fluxos de dinheiro Pegue o que vocês não usam mais E venda, faça um bazar Tira foto, vai no teu lugar físico Bota na sala de vocês, compra uma zarara Pendura nas paredes, não sei o que Faz que nem eu aqui, pega aqui um colchão Joga um lençol Esse aqui já é o meu cenário, pra ninguém ver como é que tá o colchão Pra ninguém ver nada de parede Fica aqui nessa Barbie aqui Fechado na Barbie Entendeu? E é isso Tem uma máquina fotográfica parada Conserta e vai tirar foto Dos aniversários dos seus amigos, nas festas, nos eventos Dos seus amigos, das plantas, dos passarinhos E vendem essas fotos Bota o nome de vocês, quer postar nas suas redes sociais Bota o nome de vocês, marca d'água lá Na foto Entendeu? Pra ninguém roubar sua foto Se roubaram sua foto, repostaram sua foto Tem lá sua marca d'água Se bem que tem Hoje Tudo tem pra Pra poder Passar perna, golpe Tem corpo pra tudo Inventa tudo Desmancha tudo Enfim Tem sistema que tira sua marca d'água E usa, bota o nome que quiser E vai Mas enfim Se você ficar preocupado com isso Eu não vou crescer nunca na vida de vocês Aí Façam isso, tá? Aí Agora vamos Pra parte complicada Parte complicada Quanto mais vocês ganham Vocês gastam E vocês acham que tem que se privar Ao extremo Sim Tem que deixar de sair Tem que deixar de curtir Balada, festa Cervejada Cachaçada Esquisada Diminua Vai diminuindo 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 Até vocês Entendeu? Conseguir Se manter Vai só duas vezes por mês Uma vez por quinzena Do dia primeiro até o dia quinze Vai em um restaurante No negócio Acabou Do dia dezesseis Até o dia trinta Escolhe um dia e vai Entendeu? Sim A gente precisa disso Trabalha muito Se cansa muito Se doa muito A gente precisa sim De um dia pra gente Quem tem suas famílias Vai com suas famílias Quem não tem Vai sozinho Porque eu sou sozinho Eu vou sozinho Entendeu? Escolhe uns amigos Alguma coisa Uns colegas Vai colega E vai Leva seu pet Passei com seu pet Vai com seu pet Acabou Como muita gente faz isso No restaurante Como eu faço No restaurante O pessoal senta lá Com seu pet Fica lá Come Dá um negocinho Com o cachorro Também pro gato Com o periquito Com o papagaio E vai Comer colherão dourado E pronto A gente vai lá Com o macaco E assim vai É Tá, beleza Não adianta Cortar café Cortar isso Cortar aquilo Outro Vocês tem que viver Tá, vocês tem que viver Sim E tem que se presentear Sim Tem que se presentear Lógico Aí feito isso Pensado nisso tudo Idealizado Tudo isso aí Vocês vão Olha que eu tô indo Parte a parte Não tô olhando Pro roteiro nenhum Posso ser que eu vai Pro assunto volta de novo Dou uma arrematada Depois lá no final Alguma coisa que ficou Pra trás Que eu lembrei Depois que eu deixei de falar Eu não Não me sinto bem Gravar com roteiro Porque Turma Eu sou ator Nunca precisei Desses negócios Sempre fui tudo na cabeça Tudo bem Depois da covid Fiquei com covid Minha cabeça balançou Tá Minha cabeça balançou Foi muito Não foi pouco não Lógico Perdi muitas habilidades Muitos anos Sem gravar texto Sem Sem coisar E tudo que eu Qualquer cena que eu faço É tudo improvisada É mais fácil Né No momento Não é que seja mais fácil Mas seja mais simples Contudo Cada um com o seu cada um Tem que ter o roteiro Lá lá Beleza Agora O que vocês vão fazer Identificaram aí As contas Atrasadas Vocês deixaram de lado Já sabem como fazer Para quitar tudo isso Pegar uma por uma E ir quitando Ou do modo avalanche Ou do modo bola de neve Depois que vocês fizerem Isso aí Identificar Quais são Seus fluxos de caixa Entendeu Seus fluxos de dinheiro Quantos fluxos de dinheiro Vocês têm Beleza Não é só ter fluxo de dinheiro A gente sabe muito bem disso Entra 50 mil reais Na sua conta hoje Só que esses 50 mil reais Amanhã não tem mais Aí vocês vão ter que trabalhar Sofrer Pegar empréstimos A cartão de crédito De novo Para vocês Viverem até O próximo pagamento Agora Vou falar uma coisa Para vocês Ganham 50 mil reais Pensa na cabeça De vocês Que vocês vão ter Somente Ali 45 mil reais Dos seus gastos Para sua mansão Para água Luz Gás Mão de atenção De carro Moto Do avião Da lancha E os outros 5 mil Os outros 5 mil Vocês vão guardar As compras também Os 45 mil Ficam para as compras Escola Não sei o que Curso Lá lá Investimento Em vocês também Você tem que investir Em vocês também Ler melhor Ler mais Para ler bem Se expressar bem Cursos Diz Daquilo Vocês que gostam de estudar Não sei o que Enfim E 5 mil reais Vocês tiram para investir Pode tirar 2.500 Para um fundo de emergência Para deixar ali Seu fundo de emergência Esses outros 2.500 Vocês podem investir Na bolsa de ação Ou na bolsa de valores No fundo imobiliário No tesouro direto É Nas caixinhas Gente Essa caixa do Nubank É uma maravilha Essas caixinhas do PicPay Os cofrinhos Maravilhoso Deixa lá O dinheiro lá Para render Multiplicando Bota lá Meu carro Para comprar um carro Meu celular Para comprar um celular Minha viagem Os seus sonhos O meu comércio Você vai botar Loja de roupa Enfim Entendeu Para criar essas caixinhas Tem uma do Nubank Que você não tranca lá Você escolhe quantos anos Você quer e você tranca Você não tem como pegar o dinheiro Só depois que terminar Aquele prazo Que você estipulou lá Aí você só vai Só colocando E uma coisa maravilhosa Magnífica Que eu adoro Do Nubank É o seguinte Ainda não estou sendo patrocinado Por nenhum desses bancos digitais E nenhum tipo de outro Patrocínio Aí É só para deixar claro Aí você vai fazer O seguinte Eu adoro o Nubank Você deixa o dinheiro lá Na conta Beleza Aí vocês podem programar O dia A hora A hora não O dia E o valor A hora já é demais E o valor Que naquele Naquele dia Escolhido O valor Especificado Vai direto Automaticamente Para as caixinhas Para a poupança Enfim O raio que parta Isso é magnífico É maravilhoso Nos primeiros meses Você toma um susto Gente querendo O dinheiro que estava aqui Você fica apavorado Gente me roubaram Me roubaram Me roubaram Me roubaram Aí vai Vai remexer Remexer Olhava O negócio Será que está aqui Nesse negócio Como é que vai estar Aqui nessa Depois que eu lembrava Eu fiz o bagulho Automático É complicado É louco Loucura Isso é maravilhoso Isso é magnífico Isso é muito bom Muito bom mesmo Despreocupadamente Você vai lá Todo mês Você nunca esquece De guardar nada De investir Vocês estão investindo E rende Vai rendendo Vai rendendo Vai rendendo ali As caixinhas Os cofilos do BigPay As caixinhas do Nubank Enfim É maravilhoso É magnífico Invista Faça isso que eu estou falando Para vocês Que vai dar tudo certo Sim Vai dar tudo certo Aí eu ganho 10 mil Tenta viver com 7 mil 3 mil Vocês investem Já já eu falo um pouco Mais sobre o fundo de emergência Ganho 5 mil Ganho 3 mil Ganho 2 mil Tenta viver com 1.700 Sempre guarda 3 3 dígitos 3 dígitos 3 dígitos Vou falar 3 dígitos Sempre guarde 3 dígitos 300 reais 300 300 3 mil 300 Você ganha 100 mil 300 mil Entendeu? Vai de 3 em 3 Vai guardando de 3 em 3 Ah não estou conseguindo É muita conta Muita coisa que comer Filho Não sei o que Compra Guarda 2 em 2 Guarda de 1 em 1 Mas deixe sempre guardado um dinheiro Não vem pra cá Querer guardar 5 reais 10 reais Por favor Entendeu? No mínimo gente No mínimo 50 reais Menos de 50 reais Não vai Vai demorar muito Se quem guarda 200 por semana Por semana Tem que guardar 200 por mês Por quizena por semana Acha que está rendendo pouco Reclama Imagina você guardar 10 reais 20 reais 5 reais Um mês você vai guardar 1 real Você pode transferir 1 real Você vai transferir 1 real Você vai render Vai demorar quantos anos gente? Se quem investe muito Demora 10, 20 Demora 30 anos Pra vocês verem Um bom resultado Dos juros compostos Quem já investe um bom dinheiro Já fica agoniado Apreensivo Uns reclamam Uns desistem Pelo meio do caminho Acaba com tudo Pega o dinheiro de volta Perde a parte também Lógico Mas eles preferem acabar com tudo E ficar na pendaíba mesmo Entendeu? Imagina Se vocês forem transferir 1 real 5, 10 Guardar todo mês 20 reais Aí Lascou Mas vamos que vamos Agora pro final É Que eu quero falar pra vocês Fluxo de dinheiro Tem que guardar Tem que guardar Se vocês tem 3 fontes de dinheiro Pegue uma fonte de dinheiro E guarda tudo Guarda tudo Tudo que entrar Você guarda E vive com duas Se vocês tem duas Guarda uma Ah mano Consigo guardar Não tem como Se eu já faço duas Justamente é pra poder O que eu preciso Então 1,5 Um fluxo de dinheiro Você parte pela metade Guarda a metade Se esforça No primeiro mês Vai sofrer Vai coisar Vai coisar Dá um jeito Aperta aqui Aperta dali Descobre o que vocês podem fazer Além disso Pra poder vocês Entrar no dinheiro E você não sentir tanto Então faz isso Começa fazendo assim Bota os filhos pra trabalhar Fazer um negócio Entendeu E assim vai Tá com 17 anos em casa 16 anos Tá com 20 anos em casa Bota pra trabalhar Vamos aumentar a renda da família A renda de casa E cada um vai criar Sua ocupância Seus negócios Seus fluxos de emergência Agora o que é O que é o fluxo de emergência Seu custo mensal Multiplicado Por tantas vezes Por tantos meses Que vocês querem ficar em casa Tranquilo Se perder um trabalho Se ficar doente Aleijado Se Perder a memória Se precisa fazer cirurgia Enfim Cuidar de alguma doença Fui em emergência pra isso Não é porque acabou Um filho de feijão Vai lá e compra o feijão E depois bota no lugar Porque depois nunca Pra botar no lugar Aí se botar no lugar Já tirou Já perdeu o rendimento Já desanimou E enquanto você tira uma vez Você vai tirar outra Aí eu vou logo adiantar logo tudo Depois eu boto no lugar Aí Se lascou de jeito Se lascou de vez Fui em emergência Pra esses casos Que eu falei Que eu não gosto de repetir Esse negócio ruim não É isso aí E acabou Se não for isso Não tira o dinheiro Se virar Se virar Exemplo Meu custo mensal Eu pago água Luz Gás Departamento Condomínio Pago Meu apartamento Nesse daqui não Aqui eu pego de aluguel ainda Meu apartamento Ainda vou pegar a chave Esse final de ano Tá demorando Não tá É assim mesmo Uma hora eu pego essa chave E enfim É E a comida Quanto que eu gasto por mês De comida De mercado Tanto Somo tudo Aí deu seis mil reais Não vou nem falar Eu já falei Em alguns vídeos já Eu tenho que ter cinco mil reais Por mês Se não eu Eu tenho que ter cinco mil reais Por mês Então O que que eu vou fazer Se eu Tô mandando embora Do trabalho agora Eu Como é que eu vou pagar As minhas contas Se eu preciso de cinco mil reais Por mês Como é que eu vou pagar Minhas contas Vai atrasar tudo Vai ficar com essa bola de neve Minha vida vai ficar bagunçada Eu vou sofrer Eu vou chorar Eu vou ficar doido Eu vou ficar maluco Vou correr Eu não vou dormir Não O que que eu faço Aí eu quero Se eu perder o trabalho Ou perder o fluxo de renda E minhas coisas apertarem E tudo Eu tenho que ter Da onde tirar o dinheiro Porque eu não vou Fechar nisso Mas se faltou Alguma coisa Pra eu viver Pra eu respirar Eu tenho que mexer Nesse dinheiro aí Entendeu Aí Então Perdi o trabalho O que que eu vou fazer agora Fiquei desempregado É Eu tenho que ficar Quantos meses Até Eu preciso ficar Quantos meses É É É assim Quantos meses demora Pra você encontrar o trabalho E até Sei lá Três meses Eu quero ficar Três meses Né Descansando um pouco Tem gente que espera O seguro desemprego Terminar Ou quando faltar um Pra terminar Eles vão procurar trabalho Porque eles querem descansar Querem aproveitar Querem viajar Enfim Então eu quero ficar o que Vou ficar esperando Seguros de emprego Se eu não tiver Seguros de emprego E aí Entendeu Aí o que que eu vou fazer Vou ficar uns Três meses em casa Dois meses Curtindo Passeando Minha família Com minha família Curtindo minha família Lá 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 E o terceiro e último mês Eu vou correr atrás De um trabalho Né Aí então Eu tenho minhas contas Pagas por três meses Mas como Se eu ganho Se eu preciso ter Cinco mil reais Todos os meses Pra poder quitar tudo De viver Ficar bem Eu vou ter que ter O tempo de meses Que eu quero ficar parado Depois que eu perder Um trabalho Três meses Então eu tenho que ter Quinze mil reais Nesse fundo de emergência Sendo que esses Quinze mil reais Eles não vão ficar lá Nesse valor eternamente Eles vão ter os juros compostos Que é juros em cima de juros É o juros Juros de hoje Em cima dos juros de ontem E do dinheiro Que estava lá ontem E tudo de ontem E tudo de hoje Vai juntar com tudo de ontem De ontem de ontem E desde o começo Que está lá E assim vai Então nunca vai ter Quinze mil reais Vai ter mais de quinze mil reais Que são juros compostos O que vai render lá Ao seu favor Olha que magnífico Aí eu quero ficar Seis meses em casa Então você vai pegar Cinco mil reais Vezes seis Então vocês tem que ter Esse dinheiro aí Os grandiosos Investidores Financeiros Educadores financeiros Eles falam que vocês Tem que ter Seis meses Guardado Seu custo de vida Se meu custo de vida São cinco mil reais Por mês Eu tenho que ter Cinco mil Vezes seis E tem que ter Esse valor lá Nessa conta Nessa conta lá Entendeu Pra eu estar bem Pra eu estar tranquilo Ninguém faz isso As pessoas Eu vou guardar Cem reais todos os meses Mil reais Mil e duzentos No final de um ano Tá bom demais Lá na Bahia era assim Tá bom demais Tá bom demais Todo ano a pessoa Tinha lá mil e duzentos reais Mil e duzentos reais Mil e duzentos reais Tá bom Mas vai ficar assim por isso Turma Antigamente não tinha Essas contas digitais Não tinha esses benefícios Que nós temos Que nós temos hoje Então hoje em dia Você tem que tirar Toda a poupança E colocar nessa conta digital A poupança não vai render nada Se você se tirar da poupança Vai perder ainda Algum dinheiro ainda lá Sempre perde uma porcentagem Mal ganha E sai mais Pode prestar atenção Ganha centavos Centavinhos Três centavos Você ganha Três centavos por mês Na poupança Independente do que você tem Independente Independente do que você tem O que você vai ganhar Você vai ganhar pouco E quando você for sacar Você vai Lembra que passava Antigamente no jornal O Sinal do Roubo Dos políticos Que eles tiravam Não sei quanto mil E pagavam 70 mil De juros pro banco Eles pagavam 70 mil de juros Pro banco É isso que eu tô falando Pra vocês E nessas contas digitais Você vai descontar lá Mas desconta pouco Você tem que deixar o dinheiro Mais de 30 dias lá parado Pra você não pagar IOS E sei lá As taxinhas Enfim Então só pra finalizar Aqui esse vídeo Eu vou falar uma coisa Pra vocês Muito importante Tira esse dinheiro De poupança E aplica Nas contas digitais Aqui tem um link Do aplicativo Segundo Tópico aqui Na descrição Então vocês vão Entrar aqui Vai baixar Esse aplicativo Do 9.9 Pelo meu link E já vai começar A ganhar aí Alguns benefícios Também lá Lá o próprio aplicativo Indica que vocês Tem que fazer Ainda mais agora Nesse mês de agosto Que é mês de aniversário Tem muitas promoções Muitos benefícios lá Deixa essa pérola Pro final né Justamente Só vai prosperar Chegar aqui No final Do meu vídeo Assistir tudo aí E aprender Deixar aí o link O like Deixar os comentários Inscrever no canal Compartilhar a beça aí Esse vídeo aí Pra ajudar outras pessoas Porque só cresce E só prospera Quem ajuda os próximos tá Se você não vai ajudar o próximo Dificilmente você vai prosperar Pode prosperar Mas depois você não vai ter Licece Porque você quer tudo pra você Lá na frente você vai esquecer Ninguém tem como te lembrar nada Te ajudar em nada Aí você Esmorona Entendeu? Então tem que sempre Tá ajudando as pessoas Também ao seu redor Principalmente E é como eu faço Eu ajudo logo É um montão de gente Então vamos que vamos Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Ou Manda lá no direct Através do link Que tá aqui do meu instagram Tá bom? Sucesso pra vocês Tudo de bom Fui